Parceria quando é boa é assim não para, é por isso que o Shop News está de volta aqui na Send Cell Celulares neste começo de 2012 para apresentar para você novidades e é claro preços incríveis para você aproveitar Olha só, presta atenção, Playstation 2 com memory card a partir de R$ 299,00 à vista Xbox Slim 4GB com Wi-Fi a partir de R$ 799,00 à vista Playstation 3 com 160GB a partir de R$ 899,00 à vista E ainda, celulares com dois chips TV FM a partir de R$ 99,00 à vista Tem também câmera digital Samsung 12 megapixels A bateria por R$ 299,00 à vista, imperdível aqui na Send Cell Celulares Assistência técnica especializada em games, informática, câmera digital e celulares Anota o endereço aí Rua Deodato Vertimer 1588, telefone 2378 1222 Rua Senador Dantas, número 16, telefone 4725 3564, bem no centro de Mogi das Cruzes Anote o site www.sendcelimportados.com.br Em 2012 você já sabe, vem pra cá! Vem! Vem!